Protestos e vendas feitas de forma ilegal são apenas alguns dos muitos problemas da região de maior comércio de Goiânia. Ficamos surpresos com as denúncias dos lojistas dessa cobrança, porque não dá para se pensar numa forma de se cobrar por uma coisa que não é sua. Uma vaga de estacionamento, uma vaga de carro e normalmente até mesmo essas vagas são ilegais, que em toda a extensão dessas ruas é proibido parar e estacionar. E eles estão vendendo e extorquindo as pessoas por essas vagas. Lixo e muito problema é o que não falta aqui na 44. Final de expediente e olha só como está aqui a rua cheia de lixo. O pessoal da limpeza hoje vai ter bastante trabalho. Agora eu quero te mostrar aqui, ó. Aqui onde está essa água tinha mais lixo ainda. Ficou um pouco aqui, mas o pessoal ainda tirou. Aqui estava estacionado um dos oito carros que foram apreendidos nessa fiscalização de hoje. O carro que estava parado aqui estava no mínimo há dois anos. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, esse carro servia como depósito. É um carro loja, estava sem bateria e com os pneus murchos. É mais um dos problemas que precisam ser resolvidos aqui na região da 44.